Como tem água, como está descendo água das encostas. Espera aí, Marilda. Olha a força dessa água. Lembrando a vocês que aqui são pedras. Eu tenho outros vídeos aí no canal mostrando esse rio. Olha que coisa mais linda. A gente passa nesse pedaço aqui para ir para a casa do vizinho ali. É uma grandeza mesmo, né? Esse pedaço é maravilhoso. No fundo da nossa propriedade junto com o vizinho. É claro que agora a gente não vai passar ali porque está forte. Eu não tenho coragem. Olha. Ver. Perfeição. Aqui, a gente vai passar aqui no meu outro vizinho. Esse é o segundo vizinho aqui, os fundos da casa dele. Para tirar foto, para mostrar para vocês como está ali. O lugar um pouquinho mais alto da cachoeira. Depois a gente pôde ir lá. Sim. Ó. Aqui é tudo cercado. Ele preserva esse aqui, ó. Está vendo? Maravilha. Tem que preservar, né, gente? Aqui, olha que lindeza. Tá. Meu marido preocupado aqui de eu cair, porque é muito encharcado o solo. Que maravilha. Olha que lindeza, gente. A gente sobe ali, onde vocês estão vendo ali um caminho. A gente atravessa e anda por ali. Sempre que a gente quer ir no vizinho. Hoje até que ainda dá para passar. Eu já passei aqui dentro dele com a água mais forte, mais alta. Ó. Eu já passei aqui dentro dele com a água mais alta. Eu já passei aqui dentro da água mais alta. Eu já passei aqui dentro da água mais alta. Eu já passei aqui dentro da água mais alta. Eu já passei aqui dentro da água mais alta. Eu já passei aqui dentro da água mais alta. Eu já passei aqui dentro da água mais alta. Eu já passei aqui dentro da água mais alta. Vamos lá. 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 Vamos lá.